Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou com mais um vídeo do prelude do NBA 2K17, a demo, só para os consoles da nova geração. Estou aqui no menu, cara, no menu depois de começar o My Career aí da demo, né? Que eu fiz a criação do jogador, se você não viu, o link vai estar na descrição. Eu vou mostrar agora o que nós temos mais aqui, né? Que é o inventário e o 2K Store. Então vamos começar pela loja. Entrando na loja, então, nós temos aqui o My Player, os acessórios, as animações e aqui, se eu não me engano, são as outras coisas, né, cara? As outras coisas que você pode colocar ali, tatu, joias e mais, né? Para você colocar. Vamos começar aqui pelo My Player. Nós temos aqui os atributos. Vamos ver aqui a tela de atributos, vamos ver se já dá para entrar. Vamos ver. Já dá para entrar. Nós temos aqui a nova tela de atributos, então, para você aumentar, por exemplo, esse aqui é um atributo que eu vou poder aumentar bastante, né? Vou poder aumentar muito aqui do meu jogador até, não sei, acho que é 25, né? Se não me engano. O Home até perguntou que ele não sabia o quanto que ia aumentar cada degrauzinho, cada slot desse, né? Pelo visto, aumentou mais 3 ali, por exemplo, mais 2 em chute close ali e depois mais 3, tá vendo? Depois mais 1, né? De 5 foi para 6, depois mais 3, depois mais 2. Mas não tem uma regra para seguir, né? Então, aqui, esse é a nova tela, então, de atributos, beleza? Apertando o triângulo aqui, nós temos nada. Vamos voltar? Temos aqui os atributos boosts, né? Que é aquele que você vai colocando e aumenta, né? Mais 5 em cada habilidade que você quiser. Temos aqui os Gatorades, não precisa nem ver. Essas aqui são as Beds, né? Que agora são em lugares diferentes do My Carreel, certo? E aqui as cartas, não precisa ver também. Vamos voltar? Temos aqui os acessórios, vamos ver, ó. My Park, os acessórios do My Park, vamos dar uma olhada. O que nós temos aqui? Vamos ver se não demora muito. Ih, tem que entrar aí dentro do servidor, aí é um problema. Bom, os acessórios do My Park aí, algumas camisas, né? Muitas camisas, tem muitos modelos. Muitos? Deixa eu ver, tem. Aqui tá dando uma travada, cara. Olha só, mano. Os servidores devem estar realmente, né? Sobrecarregados. Eles mudaram aí e colocaram bastante coisa, né? A maioria dessas aí já tinha, não choquei. 16, né? Isso aqui não tinha, isso aqui é nuvem. É, tatuagem, né? Que agora foi pra camisa. Não tem muita coisa nova, não, hein? Diga-se de passagem. Né? Dando uma travada violenta. Beleza? Então, aqui não mudou, tá, galera? Eu mudei pra camisa, não tem, né? Ali é só... Ali, mudei pro short, não tem. Ali é só camisa. Então eu tenho que voltar. E aqui, sim, são os shorts, ó. Vamos dar uma olhada. Rapidinho. Vamos lá. Entrando no servidor, ó. Até aí estão as bermudas e calças. Também não tem muito modelo, né? Acho que agora as cores você pode colocar a cor que você quiser. Por exemplo, se eu entrar aqui, ó. Aparece aí. Vamos ver se vai carregar. Aparece outras cores, ó. Pelo menos isso, né, Tiokey? Eles não colocaram muito modelos, não. Mas pelo menos isso eles colocaram, né? No mínimo. Vamos voltando. Vamos vendo outras coisas aí aqui. Na loja. Na nova loja do Tiokey 17. Vamos lá. E aqui a loja dos times, né? Os acessórios dos times aí. Então deixa eu colocar aqui, por exemplo, do Bulls. Vamos ver o que nós temos aqui dentro. E tem aqueles bonés, camisas, né? Shorts, enfim. Meias. Tudo do time, né? Vamos ver se vai carregar rapidinho. Servidores aí estão extremamente sobrecarregados aí. da Tiokey. O que já é ruim, né? Imagine agora que é o lançamento, né? Então aqui, camisas, casacos. Acho que tem mais variedade ou não, né? Não sei. Acho que tem sim. Tem vários casacos novos aí do Bulls, né? Bonéis, ó. Bacana. Vamos voltando então. Não vou mostrar de todos os times, né? Porque, né? Já vai ficar muito tempo aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. E tem uma marca aqui, né? Mitchell & Ness. É assim que se pronuncia? Olha aí. Tem algumas coisas aqui também. Tem muita coisa não, mas... Tá aí, né? Vamos lá. Vamos voltando aqui. Acho que tinha mais coisas aqui pra ver. Ah, tem mais coisas, ó. Descendo aqui tem mais coisas. Tem tênis, né? Das marcas. Tênis da NBA. Under Armour aqui. Tênis especial. Tem aqui pro IM de cabeça. Os legs, né? De braço e perna. Bonéis aí, ó. Legal. Só isso, né? Beleza. Vamos aqui ver então. É... My Player Animation, certo? As animações aqui. Vamos ver aqui de gameplay. Vamos ver o que tem de novo aqui. Eu tô vendo que tem NBA Celebration ali. A gente vai ver daqui a pouco. Aqui são os Flash Passes, né? Que é aquele Pass Firula, que eu chamei lá no tutorial. Passando, nós temos, ó. Enterradas. Nível Pro. Nível All-Star. Nível Super Star. Foda. Aqui vão aumentando, né? Bacana isso. Então tem muita coisa pra ver. Alley Up, os Dunks, ó. Não acredito que eles colocaram. Finalmente, né, mano? Não sei se eles já tinham isso no 2K16. Você podia... Agora você vai poder escolher, será? Como você quer enterrar no Alley Up? Foda isso aqui. Mas esse aqui é do My Park, né? Não sei se vai ser diferente pro... Pro gameplay. Aqui é o gameplay aqui. Vamos dar uma olhada, ó. Olha os jumps aí, ó. O Lamarco Zada. Será que o do Lamarco Zada vai estar tão... Tão bom como era... Como é no 2K16? Esperar pra ver, né? Carmelo Anthony. Aquela caidinha dele pra trás. Vamos ver se tem mais aqui. Tem mais, né? Claro que tem mais. Tem muitos aqui. Tem muitos aqui pra gente ver. Perkins, Popeye's... Gamble Walker. Tem vários, né? Deixa eu ver todos aqui. Quantos são? 126. Aumentou, eu acho, hein? Ou não? Deixa eu ver se 87 ainda é o mesmo. É o mesmo, né? Deixa eu ver o 51. A ideia é o mesmo, né? Não, saí. Não era pra sair. Volta. Esse aqui é só um jump. Então tem aqui o free through. As dunks. Agora tem dunks aí de jogadores, né? Esse é legal. Esse aí é novo, né? Acho que não tinha isso no 2K16, hein? Dunk de jogadores diferentes, né? O'Brien. Dwight Howard. Michael Jordan. O do Jordan já tinha, né? Shaquille O'Neal. Pippen. Tem até do Lavigne, né? Não tem do Lavigne? Aqui, Zach Lavigne. LeBron James. Deixa eu ver as dunks. Tem mais de um, inclusive, né? Legal, hein? Maneiro. Ah, dunks com contato. Olha só, isso é novo, cara. Isso é novo. Gostei, hein? Agora tu pode escolher qual a dunks com contato você vai querer no seu jogador, ó. Foda. Gostei de ver. Bandejas. Bandeja já tinha, né? Ah, agora tu escolhe como é que você quer finalizar a layup, né? Vai ter também pro jogo. Layup dunks. Crossover. Tem crossover aqui já? Vários crossover. Não tem dos jogadores, né? Isso deveria ter, hein? Behind the back. Spin, que é o giro. Hesitation. Basics size up. Ah, olha aí, mudaram size up, mano. Não sei se vai ter mais no jogo completo, né? Isso aqui é o que? Ah, quando o cara para na frente vai driblar, né? Bacana. Ah, não. Tem mais aqui, ó. Size up. Tem mais size ups aqui. Crossover size up. Ah, mais size up. Tem também dos jogadores, ó. Carmelo Anthony. Behind the back. Combos. Isso só. NBA Celebrations. É legal isso aqui. Deixa eu ver. 3 points. Quando você acerta uma bola de 3, agora você vai poder fazer a celebração que você quiser. Foda, hein? Finalmente, cara. Celebração do Dirk. Do D'Angelo. Ó, do D'Angelo Russi aqui, olha. Bacana. Foda, hein? Gostei demais, cara. Finalmente. É uma coisa que eu tinha colocado no meu vídeo de desejos. Eles colocaram aqui no jogo. Lebron. Calma. Calma do Lebron. Ha. Foda, hein? Maneiro, né, mano? Maneiríssimo isso aqui. Maneiríssimo. Gostei. Ó, tem um Dab aqui, ó. É a Dab. Vocês sabem a maldição da Dab, né? Toma cuidado, hein, galera. Usar a Dab aí. Mudando. De 2 pontos. Quando você faz de 2 pontos, como você quer sair, né? Fazendo uma graça. De Dunk. De Dunk é maneiro, hein? Do Dremond Green. Olha o Dremond Green, ó. Maneiríssimo isso aqui, mano. De Block. Tem de tudo, cara. Finalmente eles colocaram. Olha ali, ó. De D'Angelo. Maneiríssimo também. End One. Isso, ó. Maneiro. Tem as celebrações aí agora. Pro-Aim, Rituals, NBA. Ah, isso aqui é pra fazer aqui de antes do jogo pré-game, né? Pro-Aim Celebration. Isso aqui a gente não precisa ver, não, né? Avançando. Tem as outras coisas aqui. Deixa eu ver. Coisas adicionais do Steam. É, tem das universidades. Ah, bacana, hein? Ah, de outro Steam tem as joias. Tem as relógios, né? Essas paradas, né? Ah, vamos ver o que nós temos aqui no MyCurt. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bolas. Bolas não. Essas aqui são as quadras, né? É, não tem muita coisa, né? Eu acho que vai e deve aumentar depois, né? Provavelmente, né? Ou não. É, deve aumentar, né? Essa aqui já é pra comprar. Já tem aqui dos times. Ó, de cores. Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui é colorida. Onde tá? Vai aparecer mais aqui, deixa eu ver. Tem pouco, hein? Eu achei que teria mais, mas de repente aparece mais, né? Tem mais espaço ali pra aparecer. E de repente vem mais aí, ó. Essa aqui é bacana. Essa aqui não tinha não, hein, mano? Estilo do Game of Thrones, né? Mas, ó, essa aqui é boa também. Tem várias, né? Acho que deve aparecer mais aí com o passar do tempo. Vamos dar uma olhada aqui nas joias rapidinho pra gente terminar. Mas, essa aqui é do MyPark, hein? Deixa eu ver. Deixa eu ver se vai carregar aí. Ah, tem aí os relógios, óculos, né? Porra, relógio 5 mil tá de brincadeira, hein? Enfim. Tem mais coisa aqui. Tem as paredes aqui do MyCurt que eu não tinha visto. Vamos ver. As paredes aqui, ó. Só de cores. Bacana. E os desenhos aí. Até que não tá tão caro. Eu achei que ia tá mais caro, né? Coisa nova, hein? Dos times. Ó do céu, de coisa aí. Isaiah Thomas e Bradley, hein? A gente vai ter em todos os times, né? Provavelmente, né? Deixa eu ir passando aqui pra vocês verem. Vai demorar carregar, né? Não vou ficar esperando, né? Tem mais dos times aqui, ó. Enfim. Bacana, 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 bacana. Vamos voltando. E eu vi tudo ali? Acho que sim. Vamos ver aqui o MyPlayer. Inventário do MyPlayer. MyPark, NBA e ProAim Animation. Isso aqui é pra gente mudar, né? Bacana. Isso aqui é pra gente mudar, por exemplo, NBA Celebration. Deixa eu ver o que que vai entrar. Ah, tá. Beleza. Isso aqui eu acho que é pra você colocar aqui no analógico. Se você botar pra cima, ó. Quando você acertar uma bola de três pontos, ele vai fazer tal animação. Se você colocar pra baixo, tal animação. Pra esquerda, outra. Pra direita, outra. Maneiríssimo, cara. Isso aqui é maneiríssimo. Dá pra você botar uma animação pra cada coisa que você fizer em quadra, cara. Então vai ter quatro, oito, doze. Caramba, mano. Muito maneiro isso aqui, velho. Maneiríssimo. Tem aqui... Ah... Os chutes, os arremessos, né? Ah, isso aqui é pra você criar um arrem... Olha, mano. Que foda, hein? Maneiríssimo isso aqui, cara. Pra você criar um arremesso, cara. Ó, eu queria até um troféu ali, ó. Deixa eu colocar aqui um arremesso 42, por exemplo, que era dos outros 2Ks. Mas será que eu vou conseguir voltar com 42, 25, mano? Que era o meu arremesso? Não, não vai dar, né? Não consegue, né? Não, vou ter que... Ah, isso aqui é free through, mano. Eu tô maluco. Não tinha visto. Isso aqui é o release 42. Vou deixar o 42 por enquanto, amigo. Bem bacana. Cara, maneiríssimo isso aqui. Chute contestado. Isso aqui eu vou ver depois, né, mano? Muito maneiro isso aqui. Spin Jumper, ó. Acho que quando você compra, de repente, já vem pra cá, né? Muito bom, mano, é muito bom. Desmudaram demais isso aqui. Ficou bem foda, diga-se de passagem, né? As enterradas. Você vai colocando aquelas enterradas, como você vai comprando. Maneiro, maneiro, maneiro demais. Eu gostei muito disso aqui. Enterradas, NBA, dribles. Ah, tá. O crossover e tal, né? Isso aqui eu não tenho nenhum. Só tenho um, né? Só tenho o normal. Bom, isso. O resto é pro I am. Galera, então é isso, cara. Bom, eu vou ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre. Deixa nos comentários o que você achou do novo inventário aqui. Uma nova loja do NBA 2K17. Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like. Você ajuda no crescimento do canal. E assim você garante que a gente tenha sempre vídeos aqui novos pra vocês, beleza? Faça uma avaliação de sempre com o seu comentário também. O que você achou de legal aqui de novo no NBA 2K17. Nos vemos depois com mais vídeo. Hoje ainda provavelmente tem mais um vídeo aí do NBA 2K17. Lembrando que eu não vou ficar mostrando as cenas legendadas, né? E nem só em inglês também pra não estragar a experiência de todo mundo aí. E principalmente do canal, beleza? Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo. Valeu. Fui! 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 Fui!